Olá, eu sou Mara Porto e estou hoje aqui com uma mulher moderna, a minha amiga empresária Roseli Ferrantes. Olá, Roseli, tudo bem com você? Tudo bem, Mara, e você? Tudo bem. Me defina Roseli Ferrantes ou Roseli Ferrantes? Quem é? Mara, eu sou mais uma brasileira que luta, que acredita nesse país, sou empresária e sou mãe também. E, Roseli, você atua em qual mercado e como você começou na sua carreira futsal? Eu atuo no mercado de confecção, estamparia e confecção. Eu entrei nesse mercado por uma grande paixão na minha vida, que é o carnaval. Eu moro na porta da Vai Vai a vida inteira e praticamente fui criada no samba. E dali, para começar a fabricar camisetas e abadazos, foi um mundo. E ingressei nesse mercado já faz 16 anos que eu forneço camisetas para o carnaval e isso ampliou, né? A gente fornece para o Brasil todo, não só para São Paulo. Sim, e eu soube que você também faz o carnaval da Bahia com muita paixão. Conta essa paixão. É verdade. Eu já fui a Salvador no carnaval 28 vezes. Eu sou praticamente soteropolitana. E essa, na verdade, essa paixão pelo carnaval fez com que eu criasse um bloco. E esse ano foi o meu primeiro ano com o bloco aqui em São Paulo. Eu vim dançar. Isso é um grande sonho na minha vida. Quantos componentes tem no bloco? Então, esse ano, assim, foi incrível. Nós esperávamos, assim, pouco público, porque não teve nem tempo de tanta divulgação. Mas a gente teve uma grata, foi muito fantástico. Tivemos 5 mil pessoas no bloco, por volta de 5 mil pessoas. E em que região ali é? São Paulo, né? É, foi na Jona Norte e é um grupo, esse bloco é como se fosse um bloco de carnaval em Salvador mesmo. É um bloco de axé, bem dançante, o nome já fala bem dançar, né? Bem dançante, bem divertido, foi muito animado. Todo mundo adorou e eu ainda mais, né? Porque realmente foi, é, realizei o meu sonho. E me conta, como que foi essa coisa do abadá para as máscaras? Você produz máscaras, né? É, hoje eu produzo máscaras. É, quando acabou o carnaval, né? Eu, tipo, tem eventos pós-carnaval, porque eu forneço o ano inteiro. E eu vi os pedidos sendo cancelados por conta da pandemia. E aí, por um momento, eu pensei, assim, desistir não é uma opção para mim. Então, eu falei, eu tenho que me reinventar. E comecei a pensar o que eu poderia fazer nessa época de pandemia. Comecei fazendo máscaras de tecido, que eu já tinha a confecção, as costureiras e tudo mais. Numa época que tinha uma escassez enorme de máscaras, né? Comecei a vender, vendi bastante e tudo mais. E aí, eu logo pensei no mercado da saúde. As máscaras cirúrgicas, as máscaras para os hospitais. E resolvi entrar em algumas concorrências públicas, só nos chamamentos. E acabei ganhando um e forneci para os 40 hospitais federais do Brasil. Que bacana! E como que foi essa coisa? A máscara de tecido é uma, a cirúrgica é outra? São maquinários diferentes? São maquinários totalmente diferentes. Eu tive que comprar máquinas para fazer a máscara cirúrgica, porque ela não tem um contato humano, né? Ela não pode ter nenhum contato. Então, eu tive que comprar rapidamente as máscaras, que são todas soldadas e tudo mais, e comecei a fabricar. Que ótimo! É uma boa... Você conseguiu se reinventar na pandemia, né? É, realmente. Onde todo mundo chora, você foi vender leite. Exatamente isso. Mas eu não tinha opção, né? Eu fazia isso, eu ia desistir, porque os eventos não iam continuar, não iam existir por um bom tempo. E até agora, os eventos ainda estão começando, mas bem aos poucos, né? Eu tive que abrir um outro braço na minha empresa. E das máscaras, eu também migrei para os aventais, para os macacões, tudo na área médica. Como a gente tem a costura em casa, isso foi fácil para a gente. Desenvolvemos novos modelagens, né? De outras coisas que não eram abadados e tal. E começamos a fornecer também para a área médica, essa linha de produtos, né? Sim, sim. Me diz uma coisa, em que você se inspira como modelo para os seus ensaios? Então, na verdade, eu vou na contramão disso. As empresas concorrentes que eu, até era cliente também em alguns momentos e tudo mais, eu vi que nessa área tinha muita carência. Primeiro, tinha uma excelência no atendimento. Todo cliente quer ser bem tratado. Sim. E com carinho. Então, eu me inspirei exatamente na contramão, na carência desse nicho de mercado, de tratar muito bem o cliente como ele deve ser tratado. E eu percebi também que as empresas não são pontuais. E precisa ser pontual para tudo, principalmente para quem trabalha de evento. com eventos, né? O evento tem dia e hora marcado. Então, exige uma pontualidade com tudo, né? E as empresas eram carentes disso. Então, a minha inspiração foi ao contrário. Eu me inspirei naquilo que faltava no mercado. Bacana. Isso deu bem, né? Graças a Deus, né? Sim, graças a Deus. Os clientes, ao longo dos anos, viraram amigos, né? Então, eu tenho clientes muito amigos. Bom, agora vamos falar da Roseli, além de empresária e mãe. Como que você coordena essa coisa, né? Você tem uma filha, tem uma casa. Eu sei que você corre muito na sua empresa. É um ritmo alucinante, né? Como você faz para coordenar? É, é bastante trabalhoso. Eu tenho uma filha adolescente de 15 anos. Tenho mais três filhos que já casaram e já saíram de casa. Agora sou eu, ela, e uma pessoa que me ajuda há mais de 30 anos a coordenar a parte da minha casa. Ela criou meus filhos, cria a Natália hoje, né? E eu primo pela qualidade de tempo e não pela quantidade. Eu não tenho quantidade de tempo com os meus filhos em geral. Com todos eles, porque mesmo casada, né, Mara? Sempre continua sendo os bebês da gente, né? A gente sempre é a mamãe coruja, né? Que chora junto. Tudo. Que vai junto à luta, né? É, e eu sou aquela mãezona. Eu sou muito apegada aos meus filhos. E eu primo pela qualidade de tempo, sabe? Principalmente com a minha filha. Quando a gente está junto, eu me entrego 100% a ela. E aí não tem trabalho, não tem nada. Eu não sou mais a minha filha. Eu sou a mãe da Natália, que está sempre comigo e a mãe dos meus filhos, né? Bacana. Que recado você deixaria das mulheres como nós, né? Mães, empresárias. O que você diria, nesse atual momento, que o país vai, mas não vai? Tem um certo receio da economia, da saúde. Sempre é um cenário diferente, né? É, Mara, nós estamos num momento de total incerteza, né? A gente não sabe bem ao certo o que vai acontecer. E isso é algo mundial, né? Não é o que está acontecendo só no Brasil. Eu acho o seguinte. Para a gente vencer na vida, existe uma palavra que é a resiliência. É um dia após o outro. E não desistir. E também mudar quando é necessário. Você tem que estar antenada e tem que ter esse filho. Não é só insistir, às vezes, numa coisa que não é aquilo, não é aquele momento. É ter um olhar para tudo isso, para poder, a hora que precisar mudar, ou insistir em algo. Mas, sobretudo, é a resiliência. Bacana. Então, essas são as palavras de Roseli. E até uma próxima vez. Obrigada.